Por existir essa assimetria, o máximo que eu posso perder é muito menor do que o máximo que eu posso ganhar. Quando eu diversifico, eu aumento o meu potencial de rentabilidade e eu diminuo o meu risco. Então faz muito mais sentido eu diversificar. E os próprios números comprovam. O Peter Lynch foi um grande investidor, que ele foi gestor do fundo Magellan de 77 a 1990. Ele teve uma rentabilidade média de 29% ao ano, investindo em quantas ações? Ele chegou a investir em 1.400 ações ao mesmo tempo. Isso comprova que os ganhos da diversificação existem. E não existe um limite. Tem gente que fala, tem estudos que apontam que até 15 ações é diversificação. A partir disso, já é pulverização. Ok, pega o histórico do Peter Lynch e coloca contra esse estudo. O histórico prático, ele vai vencer. Ele vai vencer, certo? Simplesmente porque isso aconteceu e não tem como negar. É inegável. Justamente faz sentido porque eu tenho o máximo que eu posso ganhar não existe. O máximo que eu posso perder é extremamente limitado ao dinheiro que eu investi a 100% do meu capital.